Fala meus patrões, hoje vou ensinar vocês a como fazer um banner de futebol pelo celular Android. Primeiramente, vá no primeiro link do comentário fixado e baixe o aplicativo e a base do banner que vamos usar. Após baixar, vá no segundo link e baixe a foto de 3 jogadores e uma taça da copa. Agora, vá nesse site chamado Pinterest, pesquise pelo nome dos jogadores que você quer no banner e coloque o wallpaper. Como vocês podem ver, vai aparecer várias fotos. É só você selecionar a foto que você quer, clicar nos três pontos ali em cima e depois em baixar imagem. Você pode baixar quantas imagens você achar melhor, mas eu recomendo que sejam pelo menos cinco fotos. Após baixar as imagens, vá para o PS TOLT. Chegando no aplicativo, clique na engrenagem ali em cima, importação de imagem e deixe a opção de fotos locais ativada, assim você consegue acessar as fotos pela galeria. Agora, clique no ícone de baixo e importe a base do banner que você baixou. Após isso, crie uma camada vazia. Agora, arraste a camada para baixo da base do banner. Importe a foto do jogador que vai ficar na frente de todos. Agora, clique no ícone de listra, e desative o ajustar posição. E deixe-o fixar proporção ativado, o ícone tem que estar igual o meu ali. Agora, é só diminuir o tamanho e posicionar o jogador. Após isso, confirme, clique na camada vazia, e adicione os outros jogadores que você quer atrás do jogador principal e faça o mesmo processo. Agora, mescle os jogadores. Importe o troféu da Copa do Mundo. Para girar a foto, clique no ícone de rotação aqui do lado. Depois, duplique a camada. Vá no exinho aqui em cima, transformar, e arraste o troféu para o outro lado e gire ele também. Agora, mescle novamente as camadas, deixando somente a camada vazia. Mova os jogadores para o lado que você preferir. Agora, adicione a logo do seu canal e posicione ela do lado contrário ao que você colocou os jogadores. Se você não tiver uma, no comentário fixado também vai ter um tutorial de como fazer uma logo desse jeito. Após isso, clique na última camada e adicione as imagens dos jogadores que você quer. Você não quer usar de fundo. Para 얼굴agem e despegue novos jogadores. Se inscreva no canal e despegue no menu e despegue no nosso canal. E ter minutes andמד! Se inscreva aqui no canal. Para compartilhar no canal e mexer no canal. Note que ao adicionar uma imagem acima da outra, fica um recorte feio, então use a borracha e apague as bordas da foto. E apague as borracha e apague as borracha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Após fazer tudo isso, mescle todas as fotos de fundo. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.